Fala galera do Tática Didática, aqui é o Jô, estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo de apresentação de jogador contratado pelo Cruzeiro Cabuloso. Vamos falar do Matheus Bidu, que estava no Guarani e está sendo contratado para o Cruzeiro como empréstimo para essa temporada de 2022. Desde já, deixo para vocês o convite para vocês estarem olhando o nosso clube de membros, para estar ajudando o canal e deixando o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Matheus Bidu, jogador canhoto, de 22 anos, 1,72 e vem de duas boas temporadas pelo time do Guarani. Essas duas boas temporadas pelo time do Guarani, nós temos alguns números aqui que ele se destacou, principalmente na última temporada, ele fez 35 jogos na Série B, marcou 4 gols, 5 assistências, e também chama aí a atenção no número de acerto do cruzamento, que é 31% dos cruzamentos, a cada 3 cruzamentos ele acerta 1, é um número muito bom. Ele também tem bolas recuperadas, um número bom, e o que podemos ver pelo mapa de calor dele, é que ele é um jogador que é completo, ele tanto ataca, tanto defende. Ele faz os dois aí de forma equilibrada, não tem aquele desequilíbrio, um jogador que marca mais, um jogador que ataca mais, tem os dois lados muito equilibrados, e a gente vê ele também indo muito por dentro, sendo aquele tal lateral construtor. A gente vê a faixa amarela aqui, é praticamente uma faixa de um volante, e ele no Guarani vinha muito por dentro para jogar como um lateral construtor. Nós sabemos que essa ideia de um lateral construtor é algo que o Pesolano gosta nos times dele, ele já, ele mesmo entrevista, ele deixa claro que é importante a troca aí do lateral, pelo ponta, para o lateral estar construindo por dentro. Então é algo que ele já vem aí do Guarani para estar incrementando ao elenco. Ele é um lateral que acerta muito o cruzamento, a gente vê os lances dele, ele tem aquele cruzamento da entrada da área, não é tanto de chegar na linha de fundo, mas sempre faz aquele cruzamento da entrada da área muito perigoso. Algumas jogadas dele também que ele vai ali de fundo, ele dá aquele passe para trás, que acha ali alguém que está infiltrando, né, sozinho para estar fazendo a finalização, que é muito importante. Destaca também nas cobranças de falta, principalmente aquelas faltas ali que são na laterais, né, da área, ele está lançando essa bola na área, ele cobra também escanteios, e tanto na direita quanto na esquerda. A função dele de origem é lateral, mas como ele é um cara novo, acredito que, além de ser novo, né, ele tem uma boa desenvoltura para criar, eu acredito que ele possa também ser desenvolvido para ser usado como um ala, né, ou até mesmo mais como um ponta. Ali em esquemas que tenha um meia externo, que seja praticamente, igual fala, um perseguidor de lateral, que não seja um atacante de beirada, mas seja aquele meia externo ali, que está sempre recompondo a linha, e esse lado esquerdo do cruzeiro não tem tantos jogadores para jogar, então acredito que ele possa ser desenvolvido, até para dar chances para outros jogadores que têm na lateral esquerda. Ele pode estar jogando um pouco à frente para que o Rafael Santos, por exemplo, jogue como lateral. Problemas dele é a questão do cartão, eu acho que ele, acho não, né, ele tomou muito cartão amarelo no ano passado, e teve um cartão vermelho, então isso também tem essa questão da marcação dele, às vezes com muito carrinho, exagerado o carrinho, mas eu acredito que ele foi uma boa consideração por ser um jogador que estava disputado no mercado, e que foi há dois anos muito bem na Série B, há dois anos que ele disputa a Série B como destaque. Então eu acredito que vai ser um dos melhores reforços do cruzeiro aí para a temporada. Bom, galera, essa foi a humilde avaliação aí do jogador Matheus Bidu, que está vindo para o cruzeiro, deixa aí nos comentários como vocês imaginam que ele será utilizado, se vocês acham que foi uma boa contratação, eu acho que foi uma ótima contratação.